Juvenal ou Repoca. Oferecimento R.A. Viagens. Comunica que dispõe de nova linha de Terezinha João Pessoa. Diariamente às dezenove e trinta saindo da rodoviária. Ônibus semi leito e leito com wi-fi e água mineral. Clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em timão. Fisiolife, mais saúde pra você. E Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones três dois um dois meia nove três cinco e oito oito quatro cinco sete nove zero nove. Big Leste, agora também em autos. Francisco Rodrigues de Oliveira, mais conhecido do submundo do crime como Chicão, já estava sendo monitorado e investigado na cidade de São João do Piauí, a quatrocentos e oitenta e seis quilômetros ao sul da capital. No momento da chegada da polícia, ele recebeu os policiais a bala, trocou tiros e aí ficou dentro da residência. Houve uma intensa negociação, chamou um advogado, foi que ele se rendeu. Os policiais acabaram localizando com o Chicão cocaína, maconha, crack e um revólver calibre trinta e oito. Arma que ele disparou com a chegada da polícia. Coronel, demorou pelo menos três, quatro horas pra ele se render. A família foi chamada, ele não aceitou, depois ele solicitou a presença de um advogado, enfim, ele foi preso e muita droga apreendida, né? É, há muito tempo que a polícia militar estava monitorando e nós recebemos informações que ele se encontrava próximo da residência comercializando droga. A polícia se deslocou, no momento que chegou o próximo, ele disparou contra os policiais militares, adentrou dentro da residência, ficou amiziado. Houve um princípio de troca de tiro, o momento foi muito tenso, mas passamos mais ou menos três horas negociando, a polícia militar, depois familiares e ele solicitou a presença de um advogado. O advogado compareceu e a partir daí diminuiu-se a atenção e consequentemente ele se entregou e nós adentramos a residência, fizemos a apreensão de cocaína, de crack, de maconha e arma de fogo. Foi conduzido à delegacia local e foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. A gente observa nas fotos que o senhor recebeu do comando de policiamento daquela região, a gente observa aí cápsulas que foram deflagradas, foram vários tiros que ele disparou, né? É, foi mais ou menos seis tiros que ele disparou e ele recarregou novamente o seu revólver e também ele foi encontrado com toda essa quantidade de droga com material também de comunicação, rádio transeptor, rádio de comunicação que ele utilizava justamente nos momentos de tráfico naquela região. A polícia agora tenta buscar quem está trazendo, quem está abastecendo a boca de fumo do Chicão como é conhecido, né? É, em São João do Piauí, como é uma zona distribuidora de droga, com a prisão do Chicão nós iremos passar a polícia civil e a partir daí nós poderemos investigar e chegar na realidade quem é os autores que traz essa droga para aquela região. Coragão, antes do advogado chegar ao local que ele solicitou, a presença da mulher dele também foi solicitada, mas ele não aceitou se entregar com a família, né? Foi, nem com a família ele não aceitou. Começou primeiramente a conversação, o diálogo inicial com a própria polícia militar, depois a família, a esposa, mesmo assim ele continuou resistindo, mas com a presença do advogado, que ele foi hábil, com orientação dos policiais que lá se encontravam, facilitou a sua rendição. Para finalizar, ele chegou a disparar tanto do lado de fora como do interior da residência para a rua, né? Correto, ele disparou no momento que os policiais chegaram e após ele adentrar ele continua atirando nos policiais militares. Juvenal ou Repórter. Oferecimento R.A. Viagens. Comunica que dispõe de nova linha de Teresina João Pessoa, diariamente às dezenove e trinta saindo da rodoviária. Ônibus semileito e leito com wi-fi e água mineral. Clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em Timon. Fisiolife, mais saúde pra você. E Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Leste, agora também em autos.